A grande maioria das compras que eu faço aqui, eu não mostro no canal, principalmente porque eu quero ter um contexto para mostrar determinado item, como por exemplo, eu vou falar de um determinado jogo, aí eu tenho o jogo para mostrar para vocês, mas tem um quadro aqui no canal que é um amigo meu que compra para mim lotes de 50 dólares, e eu não sei o que é, eu havia parado de fazer esse quadro, mas você aí nos comentários me pediu para voltar, e aí eu falei, pô, já que vocês estão pedindo, vamos fazer de novo, Aí eu pedi para esse meu amigo, novamente, pegar lotes de 50 dólares, e a caixa está aqui do lado, o que será que veio dessa vez? Como sempre, eu vou deixar a boca da caixa virada para a câmera, eu vou abrir com o estilete, e nós vamos descobrir juntos o que vem, só vou falar para vocês uma coisa, é uma caixa muito pesada, o que será que tem dentro dessa caixa de 50 dólares? Pelo menos eu acho que é 50 dólares, depois eu vou ver a notinha, e falo para vocês quanto que foi, porque o combinado era esse, até 50 dólares, então deixa de enrolação, vamos ver se valeu a pena Jogos de PS2, já vou falar para vocês, os jogos de PS2 são muito baratos aqui, então provavelmente essa caixa não foi 50 dólares, mesmo ela estando abarrotada de jogos, tem 3 fileiras, Mas essa parte de baixo tem 3, e essa parte de cima tem 2 fileiras, não sei quantos jogos tem, mas mesmo assim são jogos baratos, eu creio que esse lote foi no máximo 20 dólares, mas eu vou verificar na notinha, e depois eu passo para vocês, Esse jogo aqui fica sempre nos baciões do lado de fora da loja, ele custa mais ou menos 1 dólar, 50 centavos de dólar, ele veio com o CD e o manual, aí sim hein, Monster Hunter G, também manual e o jogo, Outro jogo de baseada, Sangoku X Senki 2, também manual e o DVD, Sangoku Musou, também esse aqui é outro de baseada, esse aqui é bem fácil de achar em todas as baseadas que você vê do lado de fora, Esse aqui só veio o jogo, aí ó, Corrida de Cavalo, aí ó, Corrida de Cavalo, Winning Post 7, isso aqui não veio o jogo, olha só veio o manual e o manual, só o manual, e a caixinha, Winning Eleven 2000, tá aqui ó, o manual e o jogo, esse joguinho aqui de beisebol faz um sucesso tremendo, acho que eu tenho um monte dele de Nintendo 64, também ó, o DVD e o jogo, Quase tive um infarto aqui, esse aqui é o Onimusha, mas não veio ele ó, veio o Golf, o manual veio, veio até cartão resposta, olha só, mas o jogo é um jogo de Golf, Fomos enganados, aí sim hein, Okami, aqui ó, Okami, Kengo 2, jogo e manual, esse aqui eu tenho o Winning Eleven 7, eu tenho aqui na minha, entre meus jogos de PS2, Zerado aqui, e também manual e o jogo, não faço ideia o nome desse jogo aí, depois vocês me falam aí, porque eu não sei não hein, tá aqui ó, manual e jogo, Outro sem Goku, também tá aqui, The Banser, jogo também trocado, olha, veio FIFA no lugar, Final Fantasy X, CD duplo e manual, Winning Eleven 9, tudo certinho, Outro Final Fantasy X, só que esse aqui tá mais baleado, manual também tá mais baleado, mas tá aqui os dois CDs, os dois DVDs né, Winning Eleven 5, esses jogos de futebol são todos 50 centavos, tá aqui ó, aí sim hein, Virtua Fighter 4, Evolution, espero que tem o jogo também né, Hummm, veio sem o jogo, outro Winning Eleven 9, tá filé, outro sem Goku, ó, um jogo de Mahjong, tá aqui, Gran Turismo 4, mas tá levinha a caixa hein, Sim ó, só veio o jogo, Gundam Z, esse veio completo, outro Final Fantasy X, também ó, com CD duplo e o manual, ó o jogo da SEGA aqui, de administração de futebol aqui, tudo filé, outro Winning Eleven 9, e dentro veio com o manual do Winning Eleven 10, outro jogo da SEGA aqui, de 2002 de futebol, tá filé também, isso aqui ó, é o Winning Eleven 6, ó, tá escrito aqui atrás, olha que coisa, veio cartão resposta, veio manual e veio o Memory Card, vou até tirar ele daqui, bom, veio o Memory Card, o jogo não veio, Winning Eleven 10, veio até com o preço, ó, 5 dólares, tá aqui ó, Winning Eleven 10, esse aqui eu tive Piratex aí no Brasil, NBA Live 2001, tá aqui ó, deve ser um jogo de paquera aí, tá filé, mais um Gundam, também tá filézinho, Minagolf, Minanogolf, 4, tá aqui também, GoldenEye de PS2, só o jogo, procurando Nemo, tá aqui o jogo, Shinobi, jogo saiu voando aqui, só veio o jogo também, outro jogo da J-League, da SEGA, está completo, aquele jogo de beisebol aí que eu falei pra você que tem pra caramba no Nintendo 64, também tem aqui, só veio o jogo e esse panfletinho aqui, olha ó, Savannah Park, jogo da Sammy, olha só, novo, praticamente novo, DJ Mania, eu tenho vários controles desse jogo aqui, agora pelo menos o jogo tem também, tá aqui ó, outro jogo de beisebol, filé, aquele mesmo jogo lá de manager de futebol da SEGA, tá aqui, esse aqui também tem nas baciadas pra caramba, eu paguei 50 centavos no que eu tenho aqui, aí veio dois jogos, Winning Eleven 7 e o 8, Destiny Generation, só veio o jogo, Tales of Rebirth, também tá filé, olha só, o jogo, o jogo que veio, viu, 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 esse jogo aqui é aquele jogo da SEGA lá, outro jogo da SEGA, tá até saindo da câmera aqui, outro jogo da SEGA, aquele lá de manager de futebol aqui, 2004, que acabei de tirar ele, então tem outro jogo aqui, aí ó, mais um jogo aqui de baseada, aqueles jogos de Samurai, esse aqui veio sem o jogo, aliás, então quer dizer, o jogo que tava aqui dentro, vou deixar ele aqui ó, fomos enganados, ó, de novo, aquele jogo de beisebol, só veio o jogo, não veio manual Final Fantasy 12, esse aqui também eu tenho também, é um dos jogos mais baratos, aí ó, o que vocês estão vendo aqui, tem um aviso aqui, ó Kizuari, então quer dizer deve ter riscos vamos ver os riscos dele, já que ele tá dizendo que tem riscos, né, tem bastante mesmo, hein não sei se vocês conseguem ver, mas tem bastante riscos, King of Coliseum olha, é um jogo de Westerler, luta livre e tá aqui, ó cara, eu tô cansado de mostrar tanto jogo já, antes de continuar quantos jogos você acha que deve ter nesse lote aqui, eu tô até cansado eu acho que ainda falta metade ainda ou mais, sei lá, Dragon Ball Z tá aqui, ó, só não veio manual, minha esposa que gosta desse joguinho aqui de taiko o jogo veio, não veio manual Unilever 7, só veio o jogo mais um daquele jogo de beisebol, veio completo aqui, ó, veio completo depois eu quero ver, contar quantos jogos que tem Opa! Tales of Sinfonia esse sim, hein RPG bem famosão tá completo, manual e o jogo, esse é do coração, né esse é do coração, Marvel vs Capcom 2 o que eu tenho, tem outra capa aqui então é diferente desse aqui tô até falando aqui, tô aí fiquei até feliz agora vamos ver se o jogo tá aqui também foi que não tá o jogo, né o jogo tá aqui, eu joguei mais a versão de Dreamcast mas a versão de Play 2 também tá filé de novo aquele jogo da SEGA, esse aqui quando o sol tá bem desbotado só tem o jogo também, não tem manual NBA Live 2005 esse aqui também, olha, se você ver se tá da capa aqui esse aqui ficou tomando sol 10 anos só veio aqui também o jogo esse aqui tem uns candi violento aqui não sei qual é a pronunciação disso aqui também só veio o jogo, minha gente tô até suando aqui é que vocês não tem noção tá muito quente aqui no Japão e eu não liguei o ar pra não ficar aquele barulhão tá, mas tá muito quente eu liguei o ar da sala pra ver se chega aqui no quarto ó, esse aqui eles chamam de xadrez japonês até tem alguns programas de TV que mostram como jogar isso aqui e como que é a melhor estratégia é bem interessante como que eles explicam bem olha só, inclusive o programa de TV é explicado por essa moça aqui, ó olha que coisa interessante então deve ser o programa mesmo aqui, ó, está completo claro, né, um jogo desse quem ia comprar? só japonês aí, ó, Kingdom Hearts que beleza completo, ó, zerado mas também esse jogo é barato Winnie Eleven 5 que ficou tanto no sol que a capinha tá até preto e branco está completo aqui também GTA Vice City ele veio manual aqui mas tem um mapa também eu tenho a versão completinha vem um mapa também então faltou o mapa nessa versão ó, mais um jogo de corrida de cavalo você vê que ele estava 1 dólar na loja tá até o preço aqui aí, ó, está completo também jogo de corrida de cavalo ó, um jogo de simulação de patinco da Sami que beleza esse aqui veio com tudo cartão resposta, o jogo tá uma beleza outro jogo daquela da SEGA de manager de futebol está completo olha aqui minha cara de felicidade ó, tá aí um jogo interessante, ó Copa de 2002 Coreia e Japão Copa em que o Brasil foi campeão tá legal aqui, ó dá até pra fazer um vídeo falando sobre a Copa de 2002 ó, outro jogo de estratégia de samurai aqui tá completo também completo digo manual e CD não sei se tinha algum extra assim algum mapa, alguma coisa não tem mais mas pelo menos o manual e o DVD estão aqui Project FIFA também da Copa de 2002 já tem mais material pra Copa de 2002 sinal, hein sinal, hein também manual e o jogo estão aqui ó, um jogo de beisebol aqui de 1999 só veio o jogo também ó, esse meu amigo não sei se eu dou um bate ou ser o mesmo jogo igualzinho igualzinho esse veio com o manual e o jogo também tô cansado Winning Eleven 6 aqui ó, o manual e o jogo Final Fantasy X2 contra a capa nada é chamativa, hein tá aqui, ó bonito esse manual aqui Winning Eleven 10 só o jogo Winning Eleven 5 completo aqui outro Sengu como sou também tá filé outro primeiro jogo que eu primeiro jogo que eu tirei aqui ó, Sengu como sou 3 também tá filé outro Winning Eleven 10 também só o jogo Go Go Golf manual e o jogo outro Gundam desculpa, esse aqui não é da franquia Gundam não parece que não não é da franquia Gundam sim olha só esse aqui é o jogo de corrida a franquia de corridas mais famosa que eu vejo por aqui Derby Stallion 2004 só veio o jogo Dirt of Cerberus Final Fantasy 7 eu acho que os servidores não funcionam mais, hein veio o jogo e isso aqui não é o manual não é alguma outra coisa outro Gundam só veio o jogo World Fantasista que beleza tá completo aqui outro Final Fantasy X2 também tá completinho aí sim, hein Tekken 5 infelizmente só veio o jogo Dragon Ball Z2 também, ó só veio o jogo o outro World of Fantasista também aqui tá completinho outro daquele jogo de Taiko o outro só veio o jogo esse veio com o manual e o jogo aí eu falei que eu não tinha o jogo e tinha vários controles agora tem outro DJ Mania aqui, ó completinho aqui o jogo do Urupassan caramba olha só o manual papel coucher bonitinho, hein olha, tem um outro Final Fantasy X aqui ele tá com o o manual tá os dois CDs mas o interessante é que veio um outro um Dragon Quest 8 aqui, ó só que o CD tá bem riscadinho mas veio um Dragon veio um Dragon Quest 8 One Piece Grand Battle 3 o manual e o jogo tá aqui Minna no Golf 3 tá aqui completinho também tô tão cansado aqui que eu não tô conseguindo nem enquadrar direito os vídeos aqui parece que não termina nunca esses jogos outro Final Fantasy X só que essa aqui é a versão internacional provavelmente os diálogos estão em inglês aqui, ó os dois CDs olha, esse aqui é um DVD de vídeo o outro lado de Final Fantasy 2 depois vou dar uma olhada pra ver o que que se trata, né ah, eu entendi aqui, ó galera tem alguns CDs aqui em cima que estavam soltos aí tem meu pai olha que coisa interessante Sega Ages 2500 aí, ó jogos aqueles jogos sem relevância outro jogo que eu não vou conseguir ler aqui esse jogo aqui é jogo de trem esse aqui é aquele jogo do Gundam lá Kid Station olha que beleza beleza e aí esse jogo aqui também já teve lá na caixinha lá mais um Kengo 2 completo tá zerado parece que saiu da loja aqui mais um jogo de estratégia aqui de Samurai dois CDs aí sim, hein Star Ocean que caixinha bonita diferente transparente aqui esse aqui eu fiquei contente em Star Ocean sou muito fã do jogo de Super Nintendo esse aqui eu vou deixar até separar aí eu falei pra vocês o joguinho de trem é esse aqui só que deve ser outro título sim, é outro título ver que a capinha é diferente tô até saindo aqui do enquadramento porque eu tô muito cansado não acabam esses jogos outro Winning Eleven 5 com certeza ele deve estar completo J League Winning Eleven 5 e aqui tem um outro jogo K1 Winning Eleven 6 e pra ajudar ainda veio Winning Eleven 5 no lugar mais um aquele jogo de beisebol não veio não veio o jogo ah que peninha mais um daquele jogo de taiko tá completo vocês tão contando quantos jogos deu tá aqui mais um jogo daquele de beisebol mas não veio com o jogo Winning Eleven 6 tá aqui jogo em manual mais um jogo de samurai também zeradinho zeradinho Winning Eleven 5 Final Evolution caramba teve versão esse aqui tá completinho se lá naquele veio K1 também tem um K1 aqui só falta ter o jogo trocado aí ó não falei Winning Eleven 6 aí sim Resident Evil 4 eu também já tenho um mas em todo caso Resident Evil 4 outro Onimusha vamos torcer pra esse aqui vir com o CD ae consegui completinho esse aqui sim gosto pra caramba desse jogo aqui outro jogo da série Gundam tá dizendo que é online será que os servidores ainda existem tá aqui ó completinho também Energy Air Force da Taito vem um mapinha aqui além do manual interessante aqui esse aqui eu vou dar uma testada hein ó se eu quisesse arrumar trilogia não sei se é trilogia mas aqui ó tá mais um Sengoku aqui o 2 já saiu várias vezes o 1 e várias vezes o 3 então ó tá completinho a trilogia tá completinho também sorte de vocês que vocês estão vendo isso aqui editado viu Mercenaries da LucasArts o jogo da LucasArts geralmente são bons olha só que manual bonito cara legal essa que bonito esse jogo hein esse aqui é um jogo demo ainda tem o demo dele e um panfleto mais um jogo aqui de PS2 aqui vocês me falam qual é o nome desse personagem aqui desse jogo que eu nunca joguei ele não está completinho aqui um jogo jogo de Mahjong aê tá completo jogo de Mahjong mais um jogo de patinco da Aire você vê aqui atrás na contra capa é um jogo de patinco aí eu fico vendo essas capas eu fico imaginando o que que será esse jogo que eu não consigo imagino parece um negocinho do puyô puyô não sei o que que é como sempre eles estão zerados parece que jogou uma vez se jogou e guardou tá manual CD tudo aqui e tem continuação velho olha só mesmo personagem mesma coisa olha cara o manual tá zero cara olha olha o cara não jogou esse aqui outro outro minha gente outro olha só tem uma guirlanda de natal aqui mas cara ninguém jogou isso aqui tem go como só mais um viva tá completo outro Kengo 2 também tá completo outro Final Fantasy X2 também tá completo Apescape 2 esse aqui só veio o jogo que vem o jogo que vem o jogo Unimusha 3 tá bom tá bom só veio o jogo não veio o manual mas Unimusha 3 Mina no Golf tá aqui ó completinho ainda falta a última fileira lá minha gente mais um jogo de taiko só o jogo dessa vez mas também os outros veio com o manual o jogo tá bom esse jogo aqui tem uma capinha bonita não sei do que se trata mas parece uma briga entre mecas e ó o manual também ó tá zeradinho o jogo tá zeradinho ó esse aqui é um negócio bem assim isso aqui não é jogo de PS2 não hein falar nada pra vocês Winning Eleven 9 manual aqui veio de outro veio do Winning Eleven 2008 como que é? Club Championship fiquei até escuro ali ó outro joguinho da série Gundam esse também tá zeradinho vem aqui ó tá filezinho pra quem gosta um jogo do Naruto veio o manual e o jogo também outro jogo do Naruto também o manual e o jogo ó vou te contar hein olha só se isso aqui fosse 50 dólares pelo amor deus não valeu a pena não eu chuto que não porque eu já vi outros lotes desse ele custa mais ou menos 20 dólares esse é o preço mais ou menos de lotes assim de jogos de PS2 mais um jogo aqui de beisebol tá aqui mais um jogo daquele lá de futebol de manager da SEGA eu acho que esse jogo vendeu bastante por causa da copa que foi em 2002 né mais um winning eleven 6 somente o jogo veio um jogo do Dragon Ball Z olha só mas eu fico de cara assim como que estão zerados esses jogos o manual aqui parece que nunca foi folheado outro winning eleven 6 tá completinho aí sim hein Call of Duty aí sim hein ó tá completinho aqui bonitão esse manual hein outro jogo de corrida derby stallion corrida de cavalo né também tá completinho outro jogo de patinco aqui pra vocês veio até uns adesivos o manual e o game estão aqui outro jogo de beisebol beisebol não desculpa é de patinco tá completinho também outro Dragon Ball Z2 já apareceu um aqui também ó tá completinho olha que capa bonita essa aqui do manual hein legal mesmo hein mais um jogo de patinco aqui pra vocês zeradinho hein olha o manual aqui parece que tá intacto também mais um daquele jogo lá que parece meca de robô também o manual é bem grandinho bem grossinho também aí sim hein Dragon Quest 8 tá aqui ó ainda mais completo aqui ó tá aqui ó manual e o cdzinho deixa eu pegar o outro aqui aí ó esse aqui é o que veio luz e esse aqui é o que veio na caixinha vou deixar os dois juntos né aí sim hein Dragon Quest 8 Silent Scope 2 aí sim também hein se viesse jogo sempre nesse naipe cara valia muito a pena pegar esses lotes tá aqui ó ainda mais completo desse jeito mais um jogo agora é o 12 daquele jogo de baseball esse aqui também ó só veio o jogo cansado hein cansado outro que eu fiquei contente aqui ó Radimeno Hippo 2 esse jogo é baseado no anime eu acho que eu tenho um aqui eu não me não tenho não recordo mas eu tenho outro jogo desse aqui de Playstation 2 o anime é muito bom recomendo pra vocês tá aqui ó o jogo e o manual mais um jogo aqui de Gundam só veio o jogo não veio o manual tá acabando gente tá acabando olha só que massa assim Ghost Recon e ó completo hein completo Winning Eleven 7 International não veio o jogo será que veio aqui no meio não veio não um jogo de baseball aqui da Sega só veio o jogo outro jogo de Gundam esse veio o manual e não veio o jogo olha aqui também ó Medal of Honor Frontline completinho completinho mais um jogo de baseball essa franquia da Konami sério mesmo eu acho que é um dos jogos de Nintendo 64 que mais tem pra vender imagina de Playstation 2 se de Nintendo 64 é o que mais tem olha só Star Wars episódio 3 infelizmente só veio o jogo e o último jogo pra fechar com chave de você sabe o que Resident Evil Outbreak nossa senhora esse aqui é o 2 mas eu não gosto de nenhum deles só veio o jogo não veio o manual coloquei assim pra gente ver quantos jogos deu ó veio alguns jogos Luzi que eu mostrei pra vocês alguns jogos ali nas caixinhas não vieram então eu vou deixar na média e ainda tem um que não é bem um jogo né tá ligado que é um anime meio estranho ali ó eu fiz os montes iguais tirando esse monte aqui que tem um joguinho a mais vou até tirar aqui o Resident Evil vamos deixar na média vamos fazer de conta que é esses jogos que eu peguei né ah eu vou mostrar pra vocês aí já valeu a pena e eu vou dar um print aí pra vocês ó foram vou lógico né vou deixar somente o nome a data né e vou tirar o nome do vendedor mas foram esses jogos todos esses jogos aqui por 11 dólares deixa primeiro eu dar uma conferida aqui em quantos jogos que tem eu fiz as fileiras com a mesma quantidade de jogos eu vou contar cada monte desse aqui tem 53 jogos 53 vezes 3 dá 159 jogos 160 não vai deixar 159 mesmo porque vocês sabem né que nem eu falei tem algumas caixinhas que estão sem jogos que eu não me lembro mais e tem um que não é jogo então foram 159 jogos por 11 dólares e aí compensou mas me falem aí nos comentários você acha que valeu a pena quais jogos aí que foram legais quais jogos que não vale nada eu quero muito saber de vocês me falem aí nos comentários eu sou o Isui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais e aí e aí